Nossa Senhora de Fátima, Virgem Poderosa, recorro a vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso mando santo e me refugio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de toda a violência que, principalmente nos dias de hoje, nos assaltam. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal e afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Diante de vós, com o coração contrito, venho pedir a vossa proteção hoje e cada dia da minha vida para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na Pátria Celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ó Virgem Santíssima, vós que aparecesteis repetidas vezes às crianças, eu também quiser a vê-la, ouvir a sua voz e dizer, Mãe minha, levai-me ao céu. Confiando em vosso amor, vos peço que, seguindo ao vosso Filho, Jesus Cristo, eu tenha uma fé viva, inteligência para conhecê-lo e amá-lo, paciência e graça, para servir a ele e aos meus irmãos, e um dia poder nos unir com vós, ali no céu. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.